Bom, eu vou, depois de falar do Carimedo e o vídeo do professor Pedro, eu vou colocar algumas diferenças cruciais em relação às concepções que foram colocadas, até para a gente poder debater o momento que a gente está vivendo. Mas eu vou colocar no contexto de uma apresentação muito breve que eu vou fazer. Vocês vão vendo as diferenças que eu estou colocando, né? O Jacob Aperrobal, que ele é um dos entrevistados sobre o Cypherpunk, que é o livro do Julian Assange, que eu acho que é um livro muito bom, todos deveriam ler. Ele tem uma frase lá que diz, Os quatro cavaleiros do Info Apocalipse, pornografia infantil, terrorismo, lavagem de dinheiro, guerra contra certas drogas. O que ele quer dizer com isso? Esse tipo de perigo é exacerbado hoje nas redes. E um deles, a pornografia infantil, era usado pelo senador Azeredo para poder tentar provar a chamada Lei de Crimes da Internet, que nós apelidamos de AI-5 digital. Por quê? Porque ele exacerba e cria um momento roubesiano, em alusão ao Thomas Hobbes, que é um filósofo que escreveu Leviatã, e que dizia que as pessoas deveriam abrir mão da sua liberdade para poder criar um grande Estado que impedisse a morte violenta. Então, você só poderia ser seguro se você abrisse mão da sua liberdade. Esse debate sustentou os Estados autoritários, mais do que isso, chamados de absolutos, no início da montagem dos Estados da Europa na Idade Moderna. Só que nós vemos que não funciona assim, toda vez que você abre mão de direitos, você, em função da segurança, você cria uma situação de insegurança muito pior. Mas, eu queria apontar que o que o Jacob coloca, ele é para um debate, para um debate que ele colocou nesse livro, para uma guerra simbólica, para ganhar a mente das pessoas. Eles estão fazendo uma luta ideológica. Então, nós vamos ver muito as pessoas concordando que tem que ser duro na segurança, tem que controlar, tem que cadastrar, tem que tomar o IP das pessoas, tem que saber tudo isso, em função da defesa, da segurança dessas pessoas. Só que eu queria dizer que aqueles que articulam essa luta simbólica, aqueles grupos que têm interesse real nessa guerra, eles têm motivações econômicas que a gente precisa desnudar. As motivações econômicas são fundamentais. As corporações de telecom e a indústria do copyright, em aliança com forças políticas que controlam os estados nacionais, eles viabilizam uma situação de controle hoje. Queria chamar a atenção de vocês que a imagem do Big Brother não me parece correta. O Big Brother é uma ideia do Estado totalitário, e o totalitarismo não está no Estado, está nas corporações. Queria deixar claro que o MSA só consegue fazer essa captura de dados, essa espionagem massiva, porque nós, prazerosamente, delicadamente, entregamos nossas informações para o Google, para o Facebook e para todos eles. Essas empresas hospedadas em solo americano, elas, sem ter dado um tiro, pegaram informações que jamais a velha CIA e a KGB sonharam em ter, usando a violência. Então, nós estamos numa situação que não é de vigilantismo, é uma situação muito claramente, que alguns, como o Deleuze, que já faleceu, chamavam de sociedade de controle. É um controle, o controle não quer que você fique aqui, dentro de um espaço fechado. Ele não quer te aprisionar. Não, ele quer te modular. Mas eu vou falar isso mais um pouco à frente. Essas corporações de telecom, mais a indústria do corporate, tem um interesse econômico, sim, de quebrar a neutralidade na rede. Dito de outra forma, a partir do controle que as empresas de telecom têm dos cabos e das fibras óticas, eles querem fazer a seguinte situação, interferir no tráfego, deixar de ser neutro em relação ao fluxo de informação. Pra quê? Pra precificar de maneira diferenciada esse fluxo, pra submeter a criatividade e novos inventos ao controle das telecom. Como que isso é feito? Imagine se você criar um novo protocolo. Imagine se você criar uma nova aplicação que vai passar pela rede de uma telecom. Se elas tiverem o poder de filtrar o tráfego, o tráfego de dados, eles vão poder não permitir a passagem deste novo protocolo, desta nova aplicação, deste novo invento. Então, o poder de filtragem está além daquilo que a gente diz que é eles poderem transformar a internet numa grande rede de TV a cabo. E o gozado é o seguinte, eles usam três argumentos pra quebrar a neutralidade. Primeiro argumento, a elevação do tráfego de dados diante da escassez do espectro e dos limites de transferência das fibras óticas. Esse é o primeiro grande argumento. Segundo, o melhor modo de gerenciar bens escassos é pela livre iniciativa. Terceiro argumento, não é justo pagarmos o mesmo que o Google pelo uso da internet. Aí eles falam pra você, você, usuário comum, não poderia pagar a mesma coisa pela grande massa de dados que esses caras estão usando. Esses são os três argumentos que nós vamos ter que enfrentar pra garantir aqui no Brasil a neutralidade da rede. O primeiro argumento, do tráfego de dados, ele já tem várias consultorias dizendo, olha, o tráfego de dados vai crescer 19 vezes. Aí varia. No Brasil, ele vai crescer 19 vezes, então vai ser 0,26 hexabytes por mês até 2016. Em redes móveis, imagine nas redes que são fixas. Eles vão, eles começam a dizer o seguinte, com essa quantidade de dados, o ambiente é escasso, portanto eu tenho que ter poder total de gerenciamento do tráfego. Não é um argumento trivial. Você vai ter que se embater contra esse argumento. Então, eles estão dizendo o seguinte, primeira coisa, eles estão contratando economistas neoliberais pra dizer o seguinte, dentro dessa situação, tem que prevalecer a livre iniciativa. Essa história que a internet é uma rede, é uma rede acima das relações de mercado, é uma rede comum, comos, uma construção aberta e coletiva, isso tem que acabar. A internet é negócio. E esse argumento, esse argumento cara fundo num setor do empresariado, que é, está além do setor das TEDs. porque a maioria dos empresariados, ao quebrar a neutralidade, será prejudicada. Mas, o que que eles fazem? Eles pegam o argumento neoliberal e encantam os outros setores econômicos pra poder atraí-los. não é simples dizer o seguinte, olha, não há escassez no espectro. Ponto um. Ponto dois. Eles têm que preparar para o aumento do uso de dados pelas pessoas. Este é o negócio deles. Este é o negócio deles. Eles têm que mudar o modelo de negócios. Não há impedimento técnico de transferir todos esses dados, desde que eles sempre façam um upgrade nos equipamentos, sempre façam um update nas coisas, sempre estejam dispostos a dar o que nós precisamos. Não. Eles não. Eles não fazem isso. E muita gente, inclusive, amigos nossos, dizem não, mas a economia de redes funciona assim. Então, na hora que você naturaliza, você traz pro mundo digital a escassez, eles vão ganhar um argumento. Na hora que você diz assim, imagine se as empresas de rede de energia elétrica atuassem com a lógica das empresas de telecom. Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram o que ia acontecer nas cidades? Quanto mais a economia aquece, a cidade ia ficar piscando. Mas não. Na energia elétrica, que é uma energia também que sofre de escassez, as empresas têm que se preparar para o crescimento da economia. Então, o que acontece? Elas têm que ofertar energia para que nós possamos viver, trocar, sobreviver. No mundo digital, não. A gente concorda com o modelo de negócio deles e diz que o impedimento deles irem aumentando seus canhões de luz nas redes, aumentando seus equipamentos, usando melhor as fibras, a gente diz que isso é inviável tecnicamente. Se a gente entrar nesse discurso, nós vamos perder essa batalha. Diante do crescimento dos usos da rede, as corporações, ao invés de se prepararem para os usos previstos, elas querem mudar o nosso comportamento. Elas querem usar filtros econômicos. Para acessar vídeo, vai ter que pagar muito mais caro. Então, os pobres não podem acessar vídeo. É a linha do Plano Nacional de Banda Larga do Paulo Bernardo, que dizia assim, Ora, levar e-mail só para a Amazônia achar um avanço não checa nada. Quer dizer, a gente não consegue levar nem ensino à distância. Não consegue levar multimídia. E nós começamos a achar. Mas não é um avanço? O povo nas ruas não aceita mais esses avanços. Nós queremos outra coisa, queremos equidade no uso da internet. Se a gente aceitar o argumento econômico, o filtro econômico, tornando mais caro o acesso às aplicações multimídia, as pessoas vão usar menos e eles controlaram o nosso comportamento. Então, o que nós temos que pedir? Eles se preparem para os usos já anunciados da internet. A internet, cada vez mais, nós vamos usar mais. Portanto, se eles querem ter negócios nesse mundo, que eles se preparem para aquilo que é a necessidade nossa. e não tentem inverter o nosso comportamento para adequar à necessidade deles uma minoria de oligopólios no planeta. Não. Traffic shaping, não. Nós não podemos aceitar que eles evitem o nosso comportamento como a Verizon está fazendo nos Estados Unidos. A lógica das teles, que vocês entenderem, equivale a pararmos a inclusão dos pobres no consumo hoje, porque pode dar inflação. Entendeu? Não, então, peraí, vamos deixar todo mundo aí, o pessoal comendo menos, com menos condições, porque senão nós vamos ter muito afluxo. Quer dizer, essa lógica a gente precisa denunciar. Se nós deixarmos os argumentos neoliberais penetraram nessa área, nós estamos perdidos. E nós estamos perdidos também com o terceiro argumento deles. Eles dizem, o Google guarda dados dos seus usuários. nós contratamos a form para guardar dados dos internautas. Eu queria dizer o seguinte, são duas coisas completamente diferentes. Eu desafio aqui, qualquer um, a navegar na internet durante o ano inteiro, o dia, a semana, sem usar uma única operadora de telecom. Eu diria a vocês que é impossível. Mas, eu consigo usar um dia, um ano, e nunca mais usar nenhuma empresa do grupo Google. Eu não preciso usar o Gmail, eu não preciso usar o buscador Google, eu não preciso usar o YouTube, eu não preciso usar. Eu uso porque eu quero. Eu não sou obrigado a usar. Diferentemente da situação de usar uma companhia de telecom. Para eu poder me conectar na internet, eu tenho que usar os seus cabos. Não tem jeito. Eu não tenho alternativa. Então, ele dizer que ele pode filtrar e copiar, escanear, esnifar tudo que passa pela rede deles para poder vender publicidade como faz o Google, é um argumento falacioso que nós não podemos aceitar. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Quando você acessa as empresas Google, os dados que você põe lá são dados, eu não poria tanto, vocês viram aí a denúncia do Snowden, mas, quem quiser continuar, põe os dados lá, mas os dados, você sabe o que você está pondo. Na hora que você vai se conectar à internet, se você só usa o Gmail, se você desabilitou cookies, o Google pode te acompanhar na internet. Então, eu queria dizer que tem diferença brutal de uma coisa à outra. E eu queria falar, então, um outro interesse econômico que se junta à quebra de neutralidade das telhas. Chama-se a indústria do copyright. Ela sonha há muito tempo com o fim do compartilhamento de bens culturais nas redes digitais. Por isso, ela faz o seguinte, ela sabe que se quebrar a neutralidade, ela pode falar com poucos players para poder fazer o controle do compartilhamento. Porque aí você pode filtrar a rede peer-to-peer, você pode filtrar vários elementos que estão na rede. Você pode impedir que sejam feitos compartilhamentos. Por via das dúvidas, eles estão organizando no Estado americano a lei chamada CISPA, que é o Cyber Intelligence Sharing and Protection Act. O que que ele faz? Ele alega que para combater aqueles crimes digitais, você vai vigiar hackers, crackers e outras atividades ilícitas na internet. Repare, atividades ilícitas, troca e compartilhamento de arquivos digitais. Logo, o CISPA, o que que ele está fazendo? Ele vai assegurar que as empresas legalmente repassem informações para o governo, o governo norte-americano, o que é feito hoje também legalmente e que o Snowden denunciou. Ou seja, o grande elemento hoje é controlar gastos digitais. E eu queria para encerrar as duas motivações políticas. Os Estados são estruturas verticalizadas, opacas. Elas se organizam principalmente pela representação política. As redes são distribuídas. Elas permitem a qualquer momento que uma mensagem, por mais singela que seja, por uma pessoa menos importante diante de uma estrutura política. Se ele cala fundo, se ele fala coisas que estão nas mentes das pessoas, você pode explodir mobilizações, multidões podem sair às ruas. Isso aqui é um grafo, a gente baixou, eu e o Thiago Pimentel, nós baixamos as mensagens do dia 13. Repare, num software que se chama Jeff, isso aqui, cada linha é a linha que vai, de um post e um comentário. Entendeu? então, aí você vai vendo, o software põe mais no meio do desenho, da visualização, quem são, na verdade, os grupos que estão tendo mais conversações. Isso aqui não fala outra coisa, senão conversações na rede, mas isso mostra inúmeras micro lideranças que foram as que convocaram as manifestações do dia 13. Essas lideranças, elas tiveram um plus maior ainda no dia 17, que é esse grafo, e no dia 20, elas se dispersam mais ainda quando a mídia entra, a mídia tradicional para disputar as pessoas que estavam nas ruas. É muito curioso você ver que o poder de análise que eles têm, todos nós aqui também temos, todos nós também temos. Eles nos copiam, nós nos copiamos. Eles nos castreiam, nós nos castreamos. Só que o poder de análise do Google, do Facebook é muito maior, porque ele além de ter todos os dados que a gente não tem, a gente vai nas APIs deles, eles têm o que? Eles têm também o poder de modulação. No Facebook eles modulam o nosso comportamento, eles raramente nos bloqueiam, apesar de bloquear, mas eles controlam a rede, eles querem nos acompanhar e eles querem nos conduzir, por isso que não é um Big Brother, é uma sociedade de controle, de modulação. os grupos políticos acostumados com o poder opaco querem restringir a comunicação distribuída, porque eles não entendem muito isso, mas eles entram muitas vezes em atrito com essas grandes corporações que não querem restringir, querem te modular, querem que você use cada vez mais aquela rede. Agora, os grupos políticos querem transformar o controle técnico que existe nessa rede cibernética que a gente faz parte em redes de controle político. Então, por isso que essas modulações, elas são a principal forma de controle, apesar deles copiarem muitas mensagens, eles têm que analisá-las. Eles têm que analisá-las, sabe para quê? Pode ser para prender um ou outro cara, mas eles não querem só prender um ou outro cara, eles querem modular o nosso comportamento. E é por isso que eles fazem esse trabalho massivo de dados. Pense no Facebook, quando vê uma foto de uma criança sendo espanhada, a gente faz o curtir, o curtir. Ele dá, ele delimita o nosso campo de ação, ele nos permite fazer movimentos, mas movimentos condicionados. Ele faz a modulação das nossas frequências de interação. Por isso, o poder de análise é uma das principais formas de poder atual. Só que não duvide isso. O poder de análise tem que ser cada vez mais distribuído entre nós, para a gente desmistificar o que acontece dentro das redes. Essa teoria dos gráficos tem que ser cada vez mais ensinada. As pessoas têm que aprender a rastrear o rastreador, porque, do contrário, nós só vamos ficar sendo modulados. É preciso denunciar essa modulação. É preciso mostrar que as conversações em rede têm que superar a marca do controle. Nossa resistência, portanto, passa pela defesa intransigente da privacidade, do anonimato e da diversidade de opinião. Privacidade, anonimato e diversidade. Privacidade para os fracos, transparência para os poderosos, como está escrito no livro do Cyberpunk, é o título do capítulo 10. O que a gente pode fazer, então, agora? apoiar o ministro Paulo Bernardo? Não. Não temos que apoiar. A gente tem que entender que ele faz o jogo das grandes corporações no Brasil. Por mais que você possa gostar do governo dele ou desgostar do governo dele, não importa. O que é importante é saber, ele faz o jogo da quebra da neutralidade, ele faz o jogo da guarda de nobres, ele faz o jogo na verdade que não nos interessa hoje. O jogo democrático passa pela aprovação imediata do marco civil, da internet no Brasil. O marco civil que garante neutralidade, liberdade, que impede o uso do form, que garante um grau muito importante de anonimato na navegação, de navegação sem rastreamento e vigilância. Segundo, eu acho que a gente tem que retirar do marco civil, convencer principalmente quem é do Rio, quem tem e-mail, quem tem rede social, mandar e-mail para o Molon e falar, larga a mão de apoiar esse pessoal da indústria do copyright. Não podemos concordar com a remoção de conteúdo sem ordem judicial. Não podemos aceitar isso em hipótese alguma. Porque é incorreto isso. E não adianta, eu tenho colegas do comitê gestor, dele e falar, isso é secundário, isso não é secundário. Isso vai detonar blogueiros, militantes do software livre, ativistas, cara que escrevem código. Nem vai entrar no seu blog e vai falar que você está roubando o código. Quer dizer, você vai fazer denúncia vazia, vai criar uma indústria da denúncia vazia. E denúncia vazia no Maranhão é denúncia vazia contra quem luta pela democracia, o que é pior, que eu não preciso nem falar aqui. Terceiro, é preciso avançar na abertura de dados nos governos. Porque o cidadão tem que ter privacidade, os governos tem que ter transparência total. Ampliar os rankings de dados. Quem sabe fazer manipulação de dados tem que fazer oficina nas suas cidades, tem que fazer racatons, tem que botar para quebrar, tem que fazer raspagem de dados. Por quê? Porque nós temos que ampliar a nossa capacidade de transparência do Estado. Quatro, nós precisamos articular uma plataforma de mobilização instantânea de ciberativistas. Enquanto o avião do Evo Morales, que poderia, suspeito de estar trazendo para a Bolívia o Snowden, quase acontece um acidente, ele não recebeu autorização para aterrissar em nenhum país da Europa. quer dizer, isso era tarde da noite, no horário do Brasil. Nós precisamos ter celulares conectados dentro de todas as nossas comunidades para poder agir imediatamente. Como diz um amigo meu, o governo brasileiro e o chanceler brasileiro estavam lá na Áustria naquele momento, ele teve uma postura contundente, fez de conta que não era com ele. Ou seja, nós precisamos pôr muito, nós vamos precisar cada vez mais nos articular na rede. Cinco, nós precisamos realizar aulas públicas sobre o marco civil. Cada um de nós tem informação suficiente para fazer isso. Isso aqui foi quarta-feira lá no Vão do Masco em São Paulo. É uma aula pública que a gente deu convocando pela rede, não fizemos um panfleto, um gasto, um nada, chamando o pessoal. tinha 300 pessoas sentadas no vão, a maioria não sabiam o que era marco civil, como defender a privacidade e tudo mais. Por que que só nós podemos fazer? Não, todos nós podemos fazer. Todos nós temos condição de incendiar isso, fazer aula na praça, fazer aula nos colégios da periferia, levar o pessoal para esclarecer a nossa campanha em defesa da liberdade na internet. Por fim, precisamos dos hackers para ajudar a montar oficinas de privacidade e de criptografia, de como usar com muito, muito cuidado o TOR. Porque, por exemplo, um movimento feminista para evitar que as mulheres pobres sejam presas, as mulheres que vão morrer por causa de aborto, para evitar que sejam presas em vez de serem tratadas nessa onda de obscurantismo que quase aprova uma lei da cura gay, quer dizer, o pessoal do movimento feminista tem que usar criptografia para se proteger. Porque, se não, a Polícia Federal que não age contra assassinos, que não age contra estupradores, com a mesma veemência que age contra o Assange, contra as feministas, contra os índios, nós estamos num momento delicado. Nós precisamos que os hackers, que as pessoas que conhecem tecnologia, ajude as outras pessoas que não conhecem. E vamos fazer o seguinte, um grande campanha, aproveitar esse momento em defesa da internet livre pela aprovação do marco civil já. Era isso que eu queria falar. Obrigado. 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 a primeira coisa que não foi dita e vamos ter as considerações finais e tal. Já tem microfone rodando aí na patéia. Então, manda fogo. Ah, eu queria só fazer uma luz. Pode. Para o pessoal que está assistindo online, vamos usar a tag marco civil já para mandar perguntas para a gente poder responder. Marco civil já sem acento. E o professor quer fazer uma rápida explanação. a segunda coisa. A segunda coisa.